A questão de número 6 diz o seguinte, se x pertence ao primeiro quadrante e cotangente de 2x é igual a 1, então o valor de cosseno de x é igual a, bom, ele quer saber o valor de cosseno de x. A gente tem a cotangente de 2x. A cotangente é 1 sobre a tangente de 2x é igual a 1. Passando e multiplicando, temos que a tangente de 2x é igual a 1. Para a tangente de 2x tem que ser igual a 1, a tangente de 2x é igual a tangente de 45 graus, pois está no primeiro quadrante. Logo, 2x é igual a 45, x é igual a 45 sobre 2. Perfeito. Bom, agora ele quer saber o valor de cosseno de x, que é o cosseno de 45 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 1 mais cosseno de 45 sobre 2. Isso é raiz de 1 mais raiz de 2 sobre 2 sobre 2, que vai ser raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 4, que vai ser raizona de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Tem esse gabarito. Graças a Deus, senão a gente teria que fazer radical duplo, como não precisa. Gabarito letra A.